Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com o Magalhães pra falar dos times brasileiros nos campeonatos que estão em curso. Fala galera, vem chegando, vem dando seu like, vem compartilhando, vem dando a sua opinião no nosso canal, não esqueça, resenha com o Magalhães no Youtube, no Facebook, no Instagram, tudo o mesmo nome, resenha com o Magalhães, só colocando o arroba na frente, também não esqueça, hashtag, né, hashtag resenha com o Magalhães pra atingir um número maior de companheiros aí pra bater esse papo sobre o futebol. Domingão, pós-carnaval, clássicos, tivemos um clássico no Rio, Vasco, Flamengo, um clássico onde o empate, um ficou com gosto de vitória, que foi o Vasco, o outro ficou com gosto de derrota, que foi o Flamengo, porque o Flamengo tomou um gol de pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, então saiu com gosto de derrota. Tivemos um clássico no campeonato baiano, olha o Nordeste aí gente, Nordeste que eu amo de coração. O jogo entre Vitória e Bahia, nível técnico, poderia ter sido melhor, mas o Vitória tá numa fase muito ruim, o Bahia tá faltando um pouquinho de padrão ali, o Bahia, então o jogo foi empate 0x0 também, mas deixou a desejar. Nesse empate de 0x0, o Bahia saiu com gosto de derrota, porque o Bahia ficou boa parte do tempo, do segundo tempo com o jogador a mais. E o Vitória saiu desse empate, com gosto de Vitória. E o outro clássico é esse aqui, um, Fortaleza e Ceará, olha quanto foi, Ceará 0, Fortaleza 0, Fortaleza 0, Ceará 0. Porém, um 0x0 mentiroso, esse é o 0x0 mentiroso. Magalhães, esse 0x0 também teve gosto de Vitória e derrota? Bom, nesse 0x0 não definitivamente ficou gosto de Vitória e derrota, mas o 0x0 foi melhor pro Ceará. O Ceará continuou no topo da tabela, lá, invicto, pá, e o Fortaleza tá fora da zona de classificação. Então, se tivesse um gosto de Vitória, foi pro Ceará. Mas, um jogo muito animado. E antes de começar a falar do jogo, tenho que bater palma mais uma vez pro futebol do Nordeste. Magalhães, tu tá falando de quê? O futebol do Nordeste é menos, mas muito, mas muito menos fresco do que o restante. Principalmente aqui no Sudeste. O futebol do Nordeste não é qualquer falta que os... Eu só não entendo por que que os juízes... Que por senão esse juiz que apitou o jogo Fortaleza 0, Ceará, meio confuso. Os bandeirinhos, bandeirinha, deu impedimento que não foi. Um lance, ele não deu falta e deu o cartão amarelo pro Leandro Carvalho. Depois teve lances iguais de drible. O jogador colocou o corpo na frente pra parar a jogada. Ele deu falta. Ou seja, uma hora ele tem interpretação. Num outro lance igual, ele tem outra interpretação. No segundo tempo, teve uma falta clara em cima do jogador do Ceará. Claro, ele tava de frente, ele não marcou. Ou seja, o árbitro deixou a desejar. Umas coisas bobas, deixou a desejar. Tanto ele, quanto os bandeirinhos. Deixaram a desejar. Foi o lado, a meu ver, se negativo. Atrapalhou no jogo. Atrapalhou? Não. Não atrapalhou. Mas, errou o impedimento ali, outro impedimento aqui. Falta que não era, que ele deu. Falta que era, que ele não deu. Ou seja, é... Mas ele não atrapalhou em si, em relação ao resultado. Mas poderia não ter confundido esses lances boos. Mas por que que eu falo de... O futebol nordestino, futebol de raiz, filho. Não é qualquer coisa que se dá falta. Só que aí, o mesmo hábito, vai apitar um jogo no Sudeste, qualquer coisa para. Porque o jogador cai, rola uma babaquice, tamanho família. Jogadores que tão jogando no Sudeste, Rio, São Paulo, Minas. Rapaz, mas que frescura. É uma frescura. Cai, rola. Não, no Nordeste não, é um futebol mais... Mais raiz, pancada, descontato. Quando desmarca a falta, porque realmente... E você não vê jogador do time nordestino, pelo menos Fortaleza, rolando igual... Se o cara cai, tá parado, é porque ele realmente sentiu dor. Porque ele se machucou. Não é aquela frescurada que tem aqui no Nordeste. Então, ó. Parabéns mais uma vez. Eu vou bater sem palmas por causa disso. É... O jogo em si. O jogo muito parelho. O jogo muito parelho. Só que com as características do... É um pouquinho diferente. O time do Ceará é um time que trabalhava mais a bola. O time do Fortaleza é um time mais agudo. Dois jogadores abertos com muita velocidade. É... O Osvaldo, que jogou no São Paulo, fez cedo, mas depois deu uma sumida. O Osvaldo por um lado. Eu acho que é Gilson o nome do cara que perdeu um gol, cara. Olha só. Se eu... Eu tenho quase certeza que o Rogério Luciano deu-lhe um esporro em geral. Cara, mas eu ia dar um esporro em particular nele. Pô, não é possível, cara. O cara não pode perder um gol daquele. Entrou ele, o goleiro. Era só dar uma cabatinha, era só dar um toquinho. Habilidade. Aí vai falar que não é habilidade. Pô, bicho. O cara não posicionou o corpo pra dar um chute. O... O Júnior... O Júnior Santos, que é o centroavante de Fortaleza, num contra-ataque pelo lado direito. Todo contra-ataque era... O lado direito do ataque de Fortaleza contra a defesa... O lado esquerdo da defesa do Ceará. Tava sempre levando vantagem. Pô, ele dominou a bola errada. A bola bateu. Foi lá na frente. Porra, cara. É complicado. Mas não foi só no Fortaleza, não. Ceará também perdeu o gol. A dar com o pau. Meteu duas bolas na tráfica. É... A gente não pode nem falar. Uma cabeçada. Depois de um chute do Juninho. Depois do Juninho deu um outro chute. Que o goleiro defendeu. Mas o jogo em si... É... Foi parelho. Apesar das características... É diferente. Alguns jogadores poderiam ter rendido mais. O Leandro Carvalho até jogou meio mais... Falta um pouco de preparo físico ainda. É... 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 É pra ele. Mas alguns jogadores poderiam ter rendido mais. Principalmente o Ceará. O Ceará teve alguns jogadores que ficaram um pouco... Um pouco... É... É... Outro aparece mais no Clássico. Outro aparece menos. É... Primeiro tempo... Foi um... Um jogo de... Pelo menos umas três chances perdidas pra cada lado. O Fortaleza começou em cima. Logo os dois, três minutos teve... E teve uma chance que o... Que o goleiro do Ceará saiu bem. Depois do Ceará... Depois do Fortaleza teve uma outra chance. Aí foi o Ceará que teve chance. Depois do Fortaleza... O Ceará... Ou seja, ficava... É... É... Nessa mudança. Só que... Nesse estilo. O Ceará... É... Não é que cadenciava mais... Mais o jogo. Mas o Ceará... Trabalhava mais a bola de um lado pro outro. Mas conseguia chegar na frente. E quando o Fortaleza... Recuperava... A bola não... Não era muito trabalhada no meio. Ela era logo... Acionada. Ou por lá no direito. Ou por lá no esquerdo. Pros dois jogadores que estavam abertos. Então... Quando batia no contra-dade de Fortaleza... Era muito rápido. O contra-dade de Fortaleza é forte. O problema... É a conclusão. O problema é a conclusão. E o Ceará... Trabalhava... Conseguia chegar... De vez em quando recuperava... Também saia forte. Chegava lá na frente. Qual era o problema? A conclusão. Ceará e Fortaleza... Fizeram... Um show de horrores... De chutes errados. De chutes perdidos. De lanços perdidos. Não se pode perder tanto gol assim. E eu já estou falando isso... Meu amigo torcedor do Fortaleza... Meu amigo torcedor do Ceará. Estou pensando na Série A. Estou pensando no Brasileirão. Perdendo gol dessa maneira... Fica difícil. Vai ficar difícil, meus parceiros. Vai ficar... Ele não pode perder tanto gol assim, cara. É... Então o jogo foi bem parelho. Cada um na sua característica. O Ceará chegava bem. O Fortaleza chegava bem. Só... É... É... Achei no primeiro tempo... O Roger do Ceará um pouco isolado. Achei ele um pouquinho isolado. Mas... O time conseguia. O time estava conseguindo... É... Rodar bola. Conseguia trabalhar. Mas... Faltava um pouco de... De encostar um pouco no Roger. Pode até ser... Pelo fato... Do Ceará ter percebido que... O contra-ataque do Fortaleza era muito rápido. No mano a mano estava ficando difícil para o sistema defensivo. Então o time do Ceará estava atacando, mas... Estava com uma certa cautela na hora de perder a bola. Até porque... Tanto o Ceará quanto o Fortaleza... Estavam errando passos bobos na intermediária. Que está dando contra-ataque para um lado e para o outro. Então ficou um jogo animado. Jogo animado no primeiro tempo. Aonde... É... Qualquer um dos dois poderia... Ter tido... Feito o gol. Porém... As chances mais claras... Foram... Do Fortaleza. Fortaleza. E o Ceará teve um lance que... Cara... O cara veio pelo lado esquerdo. Cruzou para dentro da área. Eu não sei quem foi. Errou. A passada... Cara a cara com o goleiro. Ele indo de frente. O goleiro na frente dele. Ele indo para o lado esquerdo. O cara veio pelo lado esquerdo. Cruzou para dentro da área. Ele se enrolou... É... Com o Peve. Ergue e dá um tapinha. Ou colocar o pé para a bola bater no pé. E ir para dentro. Não. Ele tentou fazer ali um... Um giro com o... Pô. Feião. Feião. Aí é falta de habilidade. Falta de habilidade. Falta de habilidade. Esses gols perdidos... Fazem falta. Então... O Fortaleza perdeu. O Ceará perdeu. Mas... O Ceará ficava... Mas com a bola... Próximo ali. E o Fortaleza... Mais pontiagudo. Como eu falei. Mas quem ficou mais cara a cara assim... Pá. Com o goleiro. Foi o Fortaleza. Isso no primeiro tempo. Chegou o segundo tempo. Quinze minutos de jogo. O Ceará não tinha dado um chute no gol. Só Fortaleza. E o Ceará atrás. E o Fortaleza conseguia chegar. Consegui. Com cinco, seis minutos. O Fortaleza tinha chutado umas três ou quatro vezes. E perdido o gol. Não é só chutou de qualquer maneira. Tinha perdido o gol. O Ceará estava meio... Você percebia a torcida do Fortaleza para cima. Do Ceará meio tempo. A gente sabia que o empate é bom para o Ceará. E o Fortaleza precisava ganhar. E o Fortaleza foi para cima. Aí lá pelos dezessete minutos... Teve uma chance do Ceará. Teve a chance do Ceará. Se não estiver enganado, foi até a bola na trave. Se não estiver enganado, depois me corrija. A partir daí, o jogo começou a dar... O Ceará começou a subir. Começou a controlar de novo o jogo. E começou o jogo a ficar mais a cara do Ceará. Porque o jogo estava a cara afeitido do Fortaleza. Começou a ficar a cara do Ceará. Aí eu comecei a perceber um detalhe. O time do Fortaleza, a impressão que me deu, começou fisicamente a dar uma queda. Por que? Eu não sei. E o time do Fortaleza, precisando ganhar, parece que tentava, mas faltava força. Ele corria. Estava começando a errar muito o passo. E o Ceará começou a melhorar. Começou a tocar bola. O time do Fortaleza, o Rogério Senna, fez mudanças. O lateral direito sentiu. Ele não colocou reserva do lateral direito. Ele colocou um volante. Puxou o Felipe para o lado direito. Depois ele colocou o Wellington Paulista. Colocou o Marcinho. Só que aí, tanto o Wellington Paulista quanto o Marcinho já estavam mortos. Quer dizer, desculpa. O Wellington Paulista e o Marcinho já não recebiam bola porque o time já estava morto. Então, eles não conseguiam receber bola. Porque o time do Fortaleza foi caindo, fisicamente foi caindo, foi caindo para trás. E o Fortaleza foi subindo. O Liska também fez essas mudanças. O time do Ceará foi ganhando o fôlego. Foi vendo, percebendo que o time do Fortaleza estava perdendo força. Mas, mesmo assim, o Fortaleza teve oportunidade. O Egiltro. Acho que o nome dele é Egiltro, que joga pelo lado direito. Cara, entrou ele e o goleiro do Ceará. Não pode perder. Não pode. O gol que ele perdeu, o Rogério Senna, foi uma loucura. Não pode. Ele entrou, ajeitou o corpo. O goleiro saiu, já estava caindo. Caindo. Pô, se tem um pouquinho mais de habilidade, dá uma cavadinha. Assim, é um outro jogador. Cara, complicado. Complicado. E pior que ele bateu um mal na bola. Ele teve chance para... Ele podia fazer qualquer coisa que ele queria. Ele podia cortar para dentro. Ele podia parar. Podia tentar driblar, pular para o lado direito. Tocar. Ele poderia fazer um monte de coisa. Ele não fez nada daquilo. Estou a bola para fora. Não pode perder um gol daquele. Não pode. Não pode perder um gol daquele. E... Esse lance... O Ceará quase que faz o gol. O Fortaleza pegou a bola. E quase que sai o gol. É... Se eu não estiver enganado, foi até no lance... É... É... Da bola na trave. A bola bateu na trave. Recuperou a bola. Um contra-ataque rápido. Quanto que o Fortaleza faz o gol. Quanto que... Além das duas bolas na trave. Que aí é sorte para um lado. E falta de sorte para o outro. Essa... Essa aí... Pô, cara. Não se pode perder. E o Fortaleza entrava muito pelo lado direito ali. Cara... É... É difícil. Aí vai falar treinador. Pô. Não dá. E o Fortaleza foi caindo. O Ceará foi melhorando. Foi melhorando. Foi melhorando. E você via que estava ficando mais próximo do Ceará fazer o gol. Do que do Fortaleza. Aí... Teve bola na trave. Que o Juninho chutou um balaço. Um balaço. Teve dribles. É... Jogadas perigosas pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Muito próximo à área. Quase dentro da área que poderia ter sido o Pedro. Mas o Juiz marcou bem fora da área. Tanto pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Por quê? Porque o time do Ceará fisicamente estava melhor do que o do Fortaleza. Então quando partia para um a um. Estava ganhando. Porque já estava faltando o perno do Fortaleza. E no final do jogo, o time do Fortaleza já não conseguia andar, filho. O time do Fortaleza já não conseguia andar, filho. O time do Fortaleza já não conseguia andar. É... O jogador do Fortaleza sentiu. Mas não sei se ele é o lateral. Não sei se ele é o lateral esquerdo. É... Ele caiu sentindo as que cãibras. Ficou sendo com o médico ali medicado. O goleiro caiu sentindo o cãibra. Cara, eu vou ser bem sincero, amigo. É... Meu amigo torcedor do Fortaleza. O tempo que ficou parado, ele teve que ficar em seis minutos, pelo menos. Parado. O jogador de linha... Eu até entendo que o jogo estava muito corrido. Agora, o goleiro... O goleiro... Ele não foi tocado. Ficar cinco, seis minutos tratando de cãibra... Eu não estou duvidando do cara, não. Eu já falei que os jogadores que jogam... Na verdade, a grande maioria não tem frescurada. Mas eu achei esquisito. Ou tinha algum problema muito grave fisicamente... Com o time do Fortaleza. Ou ele estava encebando... Para o jogador dele, que estava fora de campo... Sendo medicado ali, que estava com o cãibra também, poder voltar. De duas, uma. Por que eu estou falando isso? Porque depois, um jogador de Fortaleza... É... Foi lá, conversou... Viu o companheiro... Fez assim, fez assim, ó. Tipo... Não dá mais pra ele. Cabou, acabou. Ele não consegue mais jogar. Aí o goleiro já estava bom. Já estava em pé. O jogo rolou. Ou ele encebou... Ou o goleiro de Fortaleza encebou... Mesmo o empate não sendo bom... De repente, pensou... Pô... O empate não é bom. Mas perder é pior ainda. Vou encebar aqui para ver se o meu jogador volta. Pode ter sido. Mas o juiz deu ali... Uns 5, 6 minutos também... É... É... Acho que deu até 7. Acho que foi até os 52. Ele deu o tempo suficiente. Depois do jogo rolou... Mas aí já ficou um bumba meu boi ali. O time do Ceará tentando... Chuta pra cá, tentando entrar dentro da área. Até que... Teve o termo... Ainda teve um contra-ataque. Ainda teve um contra-ataque. Nesses acréscimos do Fortaleza. De novo pelo lado direito. Que terminou no lado esquerdo. Que o Juninho interceptou. Que o Juninho interceptou. Foi um contra-ataque. Pegou pelo lado direito. A bola cruzou à frente da área. O jogador do Fortaleza chutou o Juninho. Interceptou ali. Então o Fortaleza conseguia chegar na cara do goleiro do Ceará. Até com certa facilidade nos contra-ataques. Agora, a finalização foi um filme de horror. Tanto do Fortaleza quanto do Ceará. O Ceará não teve tantas chances assim. Cara a cara com o goleiro igual o Fortaleza. O Ceará teve chance. Teve chance. Teve duas bolas na trave. Um descanteio de cabeçado. Outro chute fora da área. Jogadas mais trabalhadas. Indo pelo lado. Agora, cara a cara de contra-ataque. Ficar mano a mano com o goleiro. O Ceará não teve. Quem teve foi o Fortaleza. E não aproveitou. Não aproveitou. Então foi um show de horror. Muito mais pro time do Fortaleza. Pro ataque do Fortaleza. Porque é do ataque do Ceará. Se eu sou o treinador do Fortaleza. Eu boto o ataque do Fortaleza. Sentadinho. Manda eles verem o jogo. E dou umas duas horas de expor. Porque não pode perder gol. Dessa maneira. Mas. Foi o que aconteceu. Jogo muito bom. Porém. Porém. Prechas dos dois sistemas defensivos. O Fortaleza saindo mais no contra-ataque. Mas ele trabalhava a bola. Mas saindo mais no contra-ataque. E. O Ceará trabalhando mais a bola. Foi um 0x0 mentiroso. Mas. Que foi melhor pro Ceará. Que o empate. Beneficiava mais o Ceará. Então meu amigo. Essa foi a minha análise. Sobre esse grande clássico. Do futebol cearense. Curta. Compartilha. Inscreva-se no canal. Resenha comigo. Magalhães. Tamo junto. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui. Conto com a participação de todos. Tchau. Tchau.